Ah mano, ah mano, os cara tá mexendo comigo, mano Já tô nervoso, os cara me tira do sério, velho Postei um vídeo hoje aqui com o Tiso destruindo panelas, segura o monstro Ranked Hashtag 2 Eu já tinha postado um vídeo desse Ranked Hashtag 1 destruindo panelas Em que eu fui com a line dos inscritos que entraram aqui no clã Ficaram aqui na sala ranqueada, me chamaram A gente foi, pegou uma panelinha e falou Olha pessoal, vou gravar Aí eu botei, bota um título bacana Botei destruindo panelas, que é um time bacana, chamativo Não tô xingando ninguém, não tô difamando ninguém Não tô chamando o clã de ninguém Não tô falando aqui, panela errado Meu clã vai panela também, ranqueada Não tô fazendo nada disso Tanto é que eu já fiz isso aqui, eu joguei contra a panela Eu falei nesse vídeo que eu fiz até contra a Creepical O destruidor de panelas Ranqueada Hashtag 11 Eu joguei aqui, já fiz isso várias vezes E tipo, os caras atacando o Cryo Mano Só que dessa vez, infelizmente, eu fiz contra o clãzinho Que os caras vieram aqui me hatear e encher a porra do saco Pô, mano, você quer que eu mude o título? Eu mudo o título Vou colocar aqui Vou botar aqui Vou mudar Ranqueada com os inscritos Eu não quero confusão não, meu filho Ranqueada com os inscritos Beleza Vou mudar o título aqui Ranqueada com os inscritos Pronto Segura o monstro Se você botar um título assim, ninguém vê, mano Tem que botar um título Nossa, vou botar um título aqui, pronto Segura o monstro Pronto Vê uns caras encher a porra do saco aqui Os caras que não sabem nem escrever E esse aqui, puta que pariu, velho Puta que pariu É aquele cara que se acha o bonzão Aquele cara que vem com a mão de seu Fala, ó, clica de cash Sem cash não faz De cash até eu Aí O cara chama o meu patinho Me chamando de nu Falando que se estivesse lá Eu ia chorar pra ele Aí ele pega e me chama pra x1 Aí o que acontece Ele foi no x1 Começou a levar um pau Aí ele começou a vir na faca Só pra falar que tava zoando Mas vocês vão ver No x1 que não tinha nada disso Eu vou passar essa porra assim Porque igual ele falou Já perdi meu tempo Agora Todo mundo rindo de você Beleza Agora eu vou passar pra todo mundo rir de você Pra ver como você é trouxão Beleza Já que você tirou onda comigo Eu vou tirar onda com você agora Eu sou babacão Mubi do caralho Vai se fuder, mano Valeu Valeu Pera aí Deixa eu descer aqui Tá ruim O jogo tá ruimzão Pera aí rapidão Ó mano O cara tem doença Na moral Tá mano Se quiser eu tiro o título Cara Se quiser o x1 Eu não vou tirar o título não O maluco me tirou do sério O maluco Não Vamos ver se ele é o Prozão mesmo Puta que pariu Pra que isso Tio C é louco Prozão Despacito Negarito o 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